Olá rapaziada, aqui quem tá falando é o Matilado, bem-vindo a mais um vídeo, e aí como é que vocês estão família? Tudo beleza família? Família, você é novo aí no canal? Já deixa aquele likezão, se inscreva aí embaixo família Me siga no meu Instagram que tá aparecendo aqui do lado, ó, posto várias fotos bacanas lá Família, no vídeo de hoje eu tô fazendo um vídeo diferente aí pra vocês família, diferente então Um vídeo lá das antigas família, eu vou tá fazendo um bike vlogzinho e vou tá voltando a dar grau com a minha bicicleta Família, que minha bicicleta não tava comigo, tava com o Pedro246, que também tem um canal, vai tá no primeiro link da descrição O canal dele família, e a bicicleta tava com ele, nunca mais eu tinha dado uns graus nela, e hoje família Eu dei uns graus, tava destravando uns graus, olha como é que tá a mão família Vê assim, pensa até que é trabalhador e tal, mas nada família, é só de dar grau E é isso aí família, segue no vídeo, o vídeo tá um pouco louco porque tava destravando vários graus E aí tava meio ruim, tava difícil, que nunca mais eu tinha dado uns graus, mas saiu alguma coisa pra vocês E aí mais família, vai ficar um pouco embaixo, tá do áudio, eu dei, tentei dar uma melhorada Porque eu gravei da GoPro Hero 2, família, que é essa GoPro aqui, ó, gravei com capacete Essa GoPro aqui, ó, GoPro Hero 2, e ela tem um arranhadinho aqui na case dela, família Bem em cima, então embaixo a imagem, família, capzinho, fica esse cap aqui gravar, família, ó Capzinho tá chave, fica em ele gravar, e tem um arranhadinho aí, ficou meio ruim a imagem, família Então já vai me desculpando, e é isso aí, o vídeo tá um pouco longo, família, então segue no vídeo Quarentena, se você tem um tempinho, então você pode assistir, família Puxa aí e segue no vídeo Vídeozinho aí pra você, rapaz, não sei se a imagem tá boa O áudio também, eu tô sem microfone, rapaziada Dá um grauzinho de bar e passar uma vergonhinha, se eu tô de capacete, gente Ó a bola, tem alguém olhada aí? É porque eu tô muito fã e sensual É, hein? Ah, meu marido, eu dei, tentei na rua Só grau que voa, família Ferrujado, família Faz tempo que eu tô de 12 grauzinho Bora ver o que que sai, né? Será que tá saindo quebrão? Bora ver? Faz tempo que eu caio, família E tá doido Cruzado, sai cruzado, família Aí você tem que empenhar uma coisa, tá Só calo Mano salve Vai ver? Cruzado Marcha? Não Então vai Cruzado, família Quase que não sai Ó o mano aí, ó Eu também achei que ele ia puxar Já apareceu no vídeo, ó, garoto Aí você é comigo Faz sempre que eu ando uns grauzinhos E tô voltando Seu dia vai que tava com o Pedro, rapaziada Passou Tô voltando agora Então, tá complicado Perdi a mão, hein? Bora ver Deitou? Eu tenho Deus Tá gravando, família Bora, família Tchau Tchau Venciou Tchau Dormiu Na costa comer aqui, na costa Qual foi? Na costa da berta Vai, porra Que cara vai 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 valeu cruzado por isso sai bora ver foi bora ver ah desceu peguei o teu namorado peguei o teu namorado que namorado mano peguei nada moleque vou quebrar um siena vive vou quebrar um siena será que está gravando mesmo vamos ver só salve família três e dois quatro e meio no toque agora só vai atenção para esse moleque da quebrada a 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